Beats ta mordendo que nem Godzilla Quem pula nessa bala vai entrar na fila Jordan tatuado no pé coisa fina Se não aprendeu em casa, a rua não ensina Beats ta mordendo que nem Godzilla Quem pula nessa bala vai entrar na fila Jordan tatuado no pé coisa fina Se não aprendeu em casa, a rua não ensina É o terror, é o terror estilo G.O.G Que te assusta cada verso nesse R.A.B Sou tu André, eu vim de lá, eu sou do ABC Sabe nem o beabai, quer rima pra quê? De férias em Bali, upa estilo trompe calha Pé na areia, água de coco, chapéuzinho de palha Nosso caso é sigiloso, vê se não espalha Senta firme, suando frio, sem jogar toalha Sobreviver no inferno, dividiu as águas Separou o homem dos covardes Vestido de mágoa, cê não tava Quando o mic era ruim e o PC quebrava Agora eu quero plays no iPhone e dinheiro em caixa Cabeça baixa quando passa que os cria faixa Raba da bica, fonte rica de bebida cara Presta o calibre, chumbo brusca, elas olham e babas Bato no peito, chumbo jogo, nem falta me parar Beats ta mordendo que nem Godzilla Que pula nessa bala pra entrar na fila Jordan tatuado no pé é coisa fina Se não aprendeu em casa, a rua não osina Patente alto, eu tô nas nuvens pisando no Hermex Entrego rimas de foguete melhor que o Zedex Mandando grana via expresso no bolso nem cabe Baixando tudo que eu puder, desquiso tudo acabe Muita moeira money, mais matilha milionária Mantém a mente municiada, mera muita marcha Tô na dispor, não já trompou pra conta os placas Cês não vêem uma, não se adianta, ainda quer ser destaque Só vai voar pra se arrear os mais legis Pode cuidar da minha vida, mas nunca do meu dinheiro A vida mede o seu tamanho, é na disposição Sua conluta pela luta e na missão Tô na jogada, olhando o lance Não vai pegar nem que eu me canse Já sabe, o maior do sul é os advances Tão tentando me procurar e eu já tô forado ao gás God, isってる, Allah, my dick is we hang with the killers Real Dealers Bull, a jacks and move on like Thriller É L, hein? Tina Enquanto fuma da matéria prima Elimina os inimigos até de carabina Eu volto pro bloco botando uma Mac C4-1, machucada da PEC C4-1 tem manos armados em caso de humano me devendo cash Rula tua house com uma skin mask Bullshit, DJ matando racks Volto com posse talento, tô pequena a 20 na arte dos sex Fumando na blunt, não comprei plant, foda-se o estado, ignorante Meu mano foi mudo, você é confundido com um traficante Você é do drop, botei diamante, porque queria dar o melhor pro semelhante Naquele dia, você abre e chora o sangue, se tu não vive, tu não entende o meu semblante Essa porra é rio, não diz neilante Bitch tá mordendo que nem Godzilla, quem pula nessa bala vai entrar na fila Jordan tatuado no pé, coisa fina, se não aprendeu em casa, a rua não ensina Bitch tá mordendo que nem Godzilla, quem pula nessa bala vai entrar na fila Jordan tatuado no pé, coisa fina, se não aprendeu em casa, a rua não ensina Tchau Tchau